Fala, brother. Olha, eu tô precisando que tu grave um vídeo falando sobre a importância da igreja. Tipo um testemunho pequeno, tá ligado? É pro congresso. Aí se der pra tu mandar ainda hoje, vai ser massa. Valeu! Tranquilo, brother. Tô fazendo aqui agora. Daqui a pouco eu te mando. Mãe, ei! Mãe! Oi, Thiago. Cadê minha camisa social? Tá na máquina. Na máquina? Eu preciso dela agora. Se tivesse colocado antes pra lavar, né? Márcia não serve pra nada mesmo, né? Boa tarde, irmãos. Meu nome é Thiago. E eu faço parte da diretoria do acampamento. E do grupo de louvor da igreja. Bom, a igreja pra mim sempre significou comunhão. Eu frequento a igreja há muito tempo e... Ei, bicho. Tá aí doce mesmo, né? O cara não parava de falar de tu ontem, pô. Tá doidinha por tudo. Então, pô. Ela viajou na minha mesmo, velho. A gente ficou lá no cursinho, tá ligado? E ela não consegue mais me esquecer. Fazer o quê, né? O pai se garante. Há muito tempo que eu frequento a igreja. E os irmãos pra mim são como uma família. Sempre me adotando e fazendo o que eu busque melhorar. Irmão, eu quero saber quem foi que mandou o print pro donzelo do Denílson. Agora aquele cara metido a puritano vai ficar enchendo meu saco a semana toda. Capaz de ele nem me deixar tocar no congresso. Mano, eu não fiz nada na social, velho. Eu só fiquei com uma menina, mal bebi, e nem fumei dessa vez. Mano, Se eu souber quem foi que mandou esse print pra ele, tá muito ferrado. Na real. Ok, filho. Aqui tá uma chumisa. Vê se alguma dessas serve. Agora a senhora tá de brincadeira, né? Passa o dia todo dia na porcaria dessa casa, não faz nada direito. Só desgraçado. Me respeite, viu? Me respeite que eu sou a sua mãe. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, e isso se deu muito a educação que eu tive com meus pais, sempre me levando para mais perto de Cristo. E hoje eu posso dizer que eu sou um cara bem concentrado na eternidade, e que não liga muito pra coisas mundanas. Boa tarde, minha varoa. Não, meu amor. Lógico que eu não esqueci que hoje é dia devocional. Mas é, que sabe? Pô, tava pensando comigo, e eu acho que a gente devia mais esperar mais um pouco, entendeu? Pra ver qual é a vontade de Deus. Não, mas fica tranquila. Eu tenho certeza que a vontade dele tá alinhada com a nossa. Não precisa se preocupar. Tá bom. Daqui a pouco você me liga, linda. Beijo. Me pediram pra falar sobre a importância do meu testemunho, mas nada é mais importante do que o ministério de Deus na minha e na sua vida. que Deus abençoe a todos vocês. Ei, brother, tá bem? Tava querendo falar contigo. Tá desocupado? Eu tô vendo que tu tá online. Não esquece de me responder não, viz. Tu tava fazendo o que no prato de Matheus? te vi entrando no elevador com uma menina. Quem era ela? Bicho, tô preocupado contigo. Só quero te ajudar. Tua mãe tá preocupada também. Eu não tô acreditando que tu tá resolvendo tudo e não vai me responder. Tchau, 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 tchau Obrigado.